Concurso do INSS, sai ou não sai? Você vai descobrir a verdade nesse vídeo. Fala estudante, que é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Autodesempenho, esse que é o maior canal de estudos para concurso do Brasil, são mais de 1.200 aulas disponíveis gratuitamente para você, então sempre que você tiver alguma dúvida, coloca aí na busca do Google ou do YouTube Alessandro Marques mais o tema que você quiser, que você já vai achar uma aula, assistir e melhorar o seu desempenho. E uma coisa que você precisa para melhorar o seu desempenho é ter uma estratégia de estudos. Não adianta você simplesmente querer passar em um concurso se você não tem uma estratégia real para poder montar um planejamento e assim conseguir estudar e atingir o seu objetivo, ser aprovado. Por isso que esse vídeo é tão importante para você que quer passar no concurso do INSS. Então, fique comigo até o final, que eu vou te mostrar aqui os fatos, comprovando se esse concurso vai sair ou não. Mas antes, se inscreva no canal, clica no sininho para ser notificado. Se você gostar desse vídeo, se eu contribuir com você de alguma forma, curta esse vídeo, que é muito importante ter esse feedback. E vocês, então, bora para o nosso vídeo de hoje. Primeira coisa que eu preciso te lembrar aqui é que em 2019, isso mesmo, 2019, eu gravei um vídeo, que eu vou colocar aqui, com o nome Não Estude para o INSS. Lá, eu mostrei uma estratégia que você deveria seguir para não ficar dependendo se esse concurso sairia ou não, ficar estudando com incerteza. Porque, gente, estudar com uma incerteza é a pior coisa. Ah, eu vou estudar para o concurso, mas ele vai sair? Não sei. Ele vai sair em quanto tempo? Não sei. Estudar dessa forma é muito ruim. Até porque o nosso cérebro, ele fica pensando, né? Assim, poxa, se você não tem algo concreto, para que eu vou gastar energia? Lembre-se, o nosso cérebro é uma máquina de economizar energia. Então, ele sempre vai ficar pensando. Por isso que estudar para o concurso, em si, já é difícil. Porque você gasta energia hoje para algo que você vai ter lá no futuro, talvez, se você passar. Lidar com essa incerteza já é difícil. Lidar com uma incerteza de um concurso, que a gente não tem a mínima ideia se vai sair ou não, é mais difícil ainda. Estou lá em 2019, já gravei esse vídeo. Não deixe de voltar lá e assistir esse vídeo. E vale até hoje. Mas o que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte. Ah, Alessandro, mas desde que você gravou o vídeo, surgiram mais notícias, mais informações, né? Cada semana os cursinhos colocam ali as informações. Ah, gente, tem umas informações que são muito engraçadas. O processo, sabe? Aquele perfil de Instagram, né? Blog de cursinho, coloca assim. O processo caminhou. Não sei quem assinou o processo. Cara, é um saco isso aí. É um saco, eu sei. Mas você não pode ficar toda hora indo nisso aí. Porque uma coisa que você tem que saber separar é notícias de fatos concretos. Vou até dar alguns exemplos para vocês aqui hoje a respeito disso, tá? Para você poder planejar o teu estudo de uma forma real, que você não vai evitar uma frustração. Porque, gente, sabe qual que é a mãe da frustração? O que causa a frustração? É o que nós chamamos de expectativa. Então você fica vendo essas notícias, você cria uma expectativa, tá? E aí depois não acontece. Aí você fica frustrado, perde a sua energia para estudar. Agora, uma informação concreta que nós temos, né? Uma das últimas foi que em reunião com o sindicato e o ministro ficou-se decidido que até o dia, na verdade, acho que no dia 22 de março de 2022, ele daria ali a ultimato, né? A última informação dizendo o veredito se esse concurso ocorreria ainda esse ano ou não. Agora, uma informação mais recente ainda foi que nós tivemos essa semana, onde o presidente lá do INSS, em resposta a um questionamento que veio de algum deputado lá da Câmara Federal, em uma das respostas que ele colocou, ele foi muito claro em dizer que. Eles estavam perguntando sobre por que os processos do INSS estavam atrasados. E aí ele respondeu mais ou menos assim, olha, esse ano, ainda esse ano, nós vamos regularizar os processos, meio que igualar a meta do ano passado, mesmo que nesse ano não ocorra aumento de pessoal, seja por meio de concursos, seja por meio de contratação terceirizada. Então ali já foi a batida de martelo, dizendo que realmente esse concurso não acontece esse ano. E aí o mais engraçado não foi ver essa notícia. O mais engraçado foi ver os cursos reagindo a essas notícias, né? Dizendo assim, não, mas ele não disse que o concurso não vai ter. Ele só disse que esse ano eles não vão contratar mais servidores. O que pode dizer que, olha, vamos lá, que o concurso pode acontecer esse ano, mas eles só vão chamar ano que vem. Realmente essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade muito, 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 mas muito remota. Para criar uma estratégia, você tem que analisar dois tipos de cenários. O cenário macro e o cenário micro. Como é que eu fiz essa análise lá em 2019 para dizer que o concurso do INSS não iria sair, você deveria estudar para outro concurso? Porque primeiro vamos analisar a mesma análise agora, macro. O INSS, claro, está dentro do Executivo Federal. E uma coisa que você já percebeu é que o Executivo Federal não está liberando concursos. Não está. Alessandro, mas teve o concurso do IBAMA. O concurso do IBAMA ali, do IBAMA e do CMBIL, foi meio que uma jogada para o governo meio que fazer as pazes com a galera da área ambiental. Foi uma finalidade política. Política. Pode ter alguma finalidade política com relação ao INSS? E aí vem aquele fio de esperança. Pode ser assim. Esse ano, por ser um ano político, temos eleição, talvez pode acontecer do governo ceder. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque os governos já entenderam que concurso é meio que uma compra de voto. Então é meio que você garantir que as pessoas ali, ainda mais concurso grande como esse do INSS, que afeta o Brasil inteiro, cara, essa seria a única justificativa plausível ali para o governo liberar. Motivo, né? Justificativa não. Motivo, né? Pensando em termos de governo para ele poder liberar um concurso como esse. Até porque se ele liberar um concurso como esse, realmente a despesa só deve acontecer em contratação de pessoal o ano que vem. Mas a outra despesa também, que é incluída na realização de concurso público, né? Que é a própria realização, um concurso como esse do nível do INSS, ele fica ali entre 10 e 20 milhões facilmente analisando com base em outros concursos. Então é caro fazer um concurso como esse. Ah, mas esse concurso se paga com as inscrições? Não é bem assim. O cálculo, na verdade, né? Em termos de governo, não é feito dessa forma, tá? Então você tem aí um aspecto positivo, um aspecto contra, um aspecto a favor a respeito de sair esse concurso esse ano. Outra coisa que você tem que analisar no aspecto macro, né? É que o governo não está liberando justamente porque não tem orçamento. Está muito apertado. O governo federal está muito, mas muito, mas muito apertado. Então eles estão ali, né? Principalmente na função ali do ministro da economia, eles estão, assim, impedindo a realização de qualquer despesa a mais. Até porque esse ano é um ano político, né? De eleição. Então o que que acontece? Várias baganhas vão precisar acontecer. Talvez outras baganhas sejam muito mais efetivas em termos, né? De resultado em eleição do que fazer um concurso. Então acho que colocando essas duas coisas assim na balança, é muito melhor investir em outras baganhas do que simplesmente sair um concurso que você atende ali com um público específico. Essa é uma visão macro. Alessandro, você está sendo pessimista, cara. Eu estou sendo realista. Se você quer acreditar em sonhos, né? Viver de ilusões, é uma opção sua. Siga o caminho. Está tranquilo. E agora vamos analisar outro fator, tanto do aspecto macro, que é em termos de governo federal, quanto do aspecto micro, que é em termos do órgão, da instituição, que é o seguinte. É uma estratégia de governo digitalizar a maior parte dos serviços públicos. E essa é uma estratégia para aumentar a eficiência, diminuir também a questão dos gastos com o pessoal, que no governo federal, hoje já ultrapassa os 80%, na verdade, já está ultrapassando os 90%. Então, é uma estratégia de governo fazer isso e o INSS está amplamente ali. Ele é ativo, muito ativo, por quê? Porque ele é um dos órgãos que mais oferece serviços ao cidadão. Então, só para você ter uma noção, e se você não vê informações por aí sendo divulgadas, mais de 95% dos serviços do INSS já foram digitalizados. Existe dentro do INSS, um projeto chamado INSS Digital. Então, eles estão buscando digitalizar tudo, tudo, tudo. Até a prova de vida, eles acabaram de digitalizar. Não sei se foi exatamente esse ano, no final do ano passado, mas está digitalizada. Então, eles estão fazendo várias ações para que se digitalize o máximo dos serviços e você precise do mínimo de servidores possíveis. Esse é outro aspecto. Então, se você for analisar todos esses aspectos, essas informações, fica muito mais claro constatar que esse concurso não vai acontecer esse ano. Alessandro, mas ele pode acontecer. Eu falei, as chances hoje, certeza a gente não pretende nada, até porque, no fim das contas, a decisão final é uma decisão política. Mas a balança hoje é não vai ter esse concurso esse ano, muito mais pesado do que as possibilidades de acontecer esse concurso esse ano. Alessandro, mas se esse concurso não acontecer esse ano, ele vai acontecer ano que vem. Então, vamos continuar estudando? Sinto te dizer que não. Por que não? Ano que vem é o primeiro ano de mandato. Seja se o atual presidente se reeleger, seja se entrar um novo presidente. Primeiro ano de mandato, se você analisar todos os primeiros anos de mandato, é muito difícil a realização de concurso público, ainda mais um concurso como o porte desse, porque é ano de ir, tu vai trocar ministro, muda essa estratégia de governo, novos planejamentos são feitos, novas ações. Então, meio que arrumar a casa, a gente vem de uma pandemia, o governo está tomando paulada financeira, a situação no governo federal financeira é muito crítica. Então, eles estão fazendo todas as medidas possíveis para conter recursos, conter gastos. Ah, mas não contém gastos. Não entra em discussões, a gente não adianta entrar em discussões aqui sobre isso. A gente tem que pensar efetivamente no que impacta ou não na sua decisão de continuar estudando para o INSS. Então, se esse concurso não sai esse ano, ele também não vai sair ano que vem. Se ele sai esse ano, a gente vai saber agora, terça-feira, dia 23 de março. Se ele não sai, ele não sai ano que vem. Acredite em mim. Então, ou ele sai agora, ou você realmente abre mão desse concurso e vai estudar para outro. Porque mais importante do que ser servidor em um órgão, é ser servidor. Então, essa é uma coisa que os estudantes, às vezes, têm muita dificuldade em entender. A gente tem aquela metáfora de concurso é uma escada, e isso é muito importante. Eu sei que, às vezes, o INSS é uma ótima opção, porque ele tem agências espalhadas para o Brasil inteiro, pessoal de regiões que tem menos serviço público disponível federal, menos opções de concursos. Essa é uma esperança para você que está em outras cidades, cidades menores e tal. Eu sei. Mas lembre-se, não adianta ficar pensando só no sonho. Eu tenho que analisar a realidade. Então, se esse concurso sair esse ano, beleza. Se ele não sair, os próximos, esse ano, e no ano que vem, não vai ter concurso. Seria uma opção lá para 2024, talvez, porque aí a gente tem a reforma administrativa. Se a reforma administrativa entrar, esquece o concurso do INSS definitivamente. Então, esses fatores você precisa analisar. Precisa analisar para poder montar a sua estratégia. Como eu disse lá no início, não adianta você ficar estudando para um concurso que não vai sair. É igual o pessoal falar, ah, eu vou estudar para o concurso do Senado. Cara, não vai sair esse ano e não vai sair ano que vem. É muito difícil que esse concurso aconteça. Esse ano aconteça ano que vem. Você tem vários concursos que eu chamo de concursos Cometa Halley. Eles acontecem esporadicamente. O INSS não era assim, mas agora vai ser assim. Então, você tem que lidar com a nova realidade. Ah, eu fiquei desanimado, fiquei frustrado. Cara, você tem que botar os pés no chão. Se isso acontece, é porque você está vivendo de sonhos. E você não está vivendo de um planejamento concreto. Enquanto você fizer isso, a sua aprovação vai ficar ainda mais difícil. Então, como eu sempre digo, é para os meus alunos, o estudante de alto desempenho, ele começa a preparação dele com menos motivação. com menos motivação e mais ação. Porque não adianta você começar super motivado, super empolgado, agora eu vou estudar para o INSS, eu quero meu sonho, e o concurso não vai sair. Isso vai gerar uma frustração ainda maior e isso vai abalar ainda mais o seu estudo. Então, começa com os fatos reais. Hoje, real, o que você tem para estudar? A gente tem várias notícias. Eu fiz vários vídeos sobre várias áreas de concursos que podem sair em 2022. Então, dá uma olhada aqui no canal. Quem vai estudar para o INSS, geralmente vai fazer para a área administrativa. Então, tem ali os concursos da área administrativa que podem sair esse ano. Porque aí você pega governo, tanto municipal, estadual, federal, os tribunais que podem sair esse ano. Olha esses vídeos, tá ok? E comece a planejar o seu estudo de uma forma real. Porque assim, você vai trocar a motivação pela disciplina, você vai ter consciência do que você vai estar fazendo. E isso sim, é um fator muito importante para você conseguir ser aprovado. E outra coisa muito importante é você agora se inscrever no canal, clicar ali no sininho para ser notificado, curtir esse vídeo se eu contribuir com você de alguma forma. e, é claro, deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que você tem que eu faço o possível para responder todo mundo. Porque o meu objetivo e o objetivo desse canal é esse, é ajudar você a conquistar o seu objetivo. Então, para isso, a gente tem que ter os pés no chão. Vamos juntos e até o próximo.